Sou bem mulher Me esparrando em mim Lua cheia sobre o carvão Um mulherão Balanga, danzera, bico e sisal Língua sim A conta certa entra, baunilha e o sal Fogão de lenha Carrafa de areia colorida Pedra, sabão Peneira e água boa de moringa Sou de arrancar Coro De farejar Ouro Princesa do Da Romer Sou coisa feita Se o malandro se aconchiga Vai morrer na esteira Maré solsa de paqueta Sou coisa feita Se provar do meu alô Bebe o Polo Norte Bem tirado do Samoa Neguinho assim Já escreveu atrás do caminhão A mulher Que não se esquece É lado da Amé Faço mandinga Fecho os caminhos com as cinzas Deixo viruta Lelé da cuca Tão rãzinza Pra não ficar Bobo Melhor fugir Logo Sou de pegar Pelo pé Pra não ficar Bobo Melhor fugir Logo Sou de pegar Pelo pé Sou avatar Pelo pé Sou de Times Sou de votar Pelo pé Princesa do Da Romer Tchau, tchau.